Shalom, gente! Olha, mais um vídeo aí do Divisão Vocal. Vamos lá! Bem, no vídeo de hoje eu queria estar passando uma das músicas que foi muito pedida, cara. Que é a Santo é o Senhor, do Coral Resgate. Essa música, a divisão dela é bem... Como é que eu posso dizer? É bem direta. Eu não vou passar da primeira parte, tá? Eu vou passar a música da segunda parte em diante. Tá ok. Ficar um pouquinho mais complexo. Eu creio que a outra parte, eu dando um pontapé, eu creio que vocês conseguem pegar. Então, vamos lá, vamos lá. Bom, vamos começar dividindo a música em três partes. Tá ok? Começo, refrão e o... Aquele, né, o peço da glória. Vamos lá! Primeira parte, tenores. Santo, 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 tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és tigno, 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 tu és tigno, tigno, tigno é o Senhor. Agora, com traltos. Agora, com traltos. Santo, santo, tu és santo, santo é o Senhor. E sopranos. Santo, 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 tu és santo, santo é o Senhor. Santo, 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 santo Anjos cantam e se prostram, céus e terra o adoram. Anjos cantam e se prostram, céus e terra o adoram. Contrautos. Anjos cantam e se prostram, céus e terra o adoram. Sopranos. Anjos, céus, anjos, céus. Terceira parte, tenores. Santo, santo, tu és santo, santo eu sei, tu és... Contrautos. Santo, santo, tu és santo, santo eu sei, tu és... E os sopranos. Santo, santo, tu és santo, santo eu sei, tu és... Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá aquele like. Se não gostaram, dói o coração, mas dá um like também, né? Fortalece, fortalece. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, ó, o link tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui em algum lugar. E se você não... Aparece aqui, tá na descrição qualquer coisa, não valeu? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, né? É isso daí, espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo. Shalom, shalom. Santo, santo, tu és santo, santo é o Senhor. Tu és digno, digno, tu és digno, digno é o Senhor. Anjos cantam e se prostram, céus e terra o adoram. Anjos cantam e se prostram, céus e terra o adoram. Santo, 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 tu és santo, santo é o Senhor. Tu és... Tu és... Tu és... Shalom, 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 shalom. Jalom! Que isso, gente? Shalom espanhol? Jalom, meu Deus.